A tornozeleira? Com a inicial dela saiu nas palestras de foco, que você não viu? Juro! Será que vai virar tendência? Eu pensei que ela fosse comprar uma da Gucci. Uma... tem da Gucci? Ah, vamos fazer. Para. Para a doutora Adele? Para. Com certeza vamos fazer. Ela merece. Uma... Ela merece que é uma tornozeleira? Inclusive, gente, a doutora Adele Lani tá super convidada pra vir no de frente assim que você puder sair de casa. Tá? Queremos a primeira criminal... Que é todo mundo. E esse comentário que deu pano pra manga, né, pessoal? A Dayane Bezerra se pronunciou e disse, né, que não pode brincar com coisa séria, né? Ainda disse que ia processar a blogueirinha, né? Mas quem conhece, né, o estilo de programa da blogueirinha sabe que é um personagem, né, pessoal? Mas, pensando bem, às vezes eu fico na dúvida, né? Se é um personagem ou se ela tá falando sério mesmo. Mas, enfim, pessoal, deu ruim, né? E o Álvaro também se pronunciou, né? Porque as pessoas falam, é, você é amigo da Adele Lani, vai ser cancelado, olha só. Sejam bem-vindos ao canal Agora Já Pode Contar. Estamos aqui pra te deixar informado de tudo. Fica com a gente até o final. Faça parte da nossa área de membros. Deixe o seu valeu. E a nossa chave Pix vai estar na descrição. Ajude no crescimento do nosso canal. Tem umas véi aqui me xingando, falando que eu fui falso, que eu me cancelei, que não sei o que, de Deolando. E vocês, pra algum lugar de vocês, viu? Vierem aqui, vai ter dois trabalhos. Um de me xingar e receber um xingamento de volta. Ai, que não sei o que, eu vou, puf, bloqueio. Eu não tenho paciência, eu xingo de volta, entendeu? Ou eu bloqueio logo, que às vezes eu não tenho paciência pra dar pau pra maluca. Não achei que fiz nada de mais, entendeu? Não achei que fui falso. Da mesma forma que brincou lá com a Deolando, a gente brincou com a GQ, a gente brincou com a Rafa, brincou com o Lucas, brincou com o Carlinhos. É que parece também que não pode machucar o nome de seu ninguém. Como o nome da doutora Deolando tá no hype, né? Todo mundo vai tirar uma caixinha pra poder ficar falando, né, pessoal? E aí você vê, né, que ele falou que não pode ficar falando o nome de seu inglês. Tá falando da doutora Deolando, que não pode falar o nome dela. Ou seja, pode brincar com todo mundo, pode brincar com o nome de todo mundo, mas não pode zoar, né, a doutora Deolando, né? E apesar que ela não se zoou, né, esquece que a mãe tem já ao lado. Foi isso que ela falou. E aí, né, o pessoal tá caindo em cima dele, né, falando que vai cancelar ele e tal. Mas, gente, eu achei que foi, é, tipo uma zoeira mesmo, né? Achei que foi, tipo, uma zoeira mesmo. Aí o Esmaia, né, pessoal, veio ao público, né? Ele falando que ele mesmo, se ele tiver que soltar o espodre dele, ele mesmo solta o espodre dele, né? Porque o assessor da doutora Deolando está caindo em cima dele, né? Está caindo em cima dele porque, né? Dizia que era amigo da doutora Deolando, né? Que só quis sugar a doutora Deolando. E agora, né, pessoal, não demonstrou nenhuma solidariedade, né? Só ligou pra poder saber se o nome dele estava no processo. E o Carlinhos Maia tá passando por um processo com o pai dele, né, pessoal? O pai dele tá com câncer, né? Então, é, sei lá, né, pessoal? Tem que ter um pouco de empatia. E aí, pessoal, o Léo Dias, né, pessoal, aconselhou apresentadoras a não procurar as irmãs da doutora Deolando para não falarem ao vivo, né? Porque diz que ela fala palavras de baixo escalão, né? Ou seja, em outras palavras, ele chama elas de barraqueira, né? Ou fuzoeiras, né? E baixas. Eu acho que, sinceramente, Gabi, acho que nós não deveríamos procurar essas irmãs, porque elas estão fora de controle, né? Não dá. Eu acho que elas usam palavras de baixo escalão. Não são pessoas com saúde mental razoável para entrar ao vivo numa emissora de televisão. Não, não. Eu não... E uma ponte despenca, né, pessoal, durante a passagem de Tufão no Vietnã, né? O caminhão caiu e por pouco uma moto também não caiu. Foi por um tris, sabe? Literalmente por um tris. Infelizmente, nós não temos mais notícias, né? Uma mulher estava sendo agredida, né? Cansada de apanhar do marido, né? Tirou a vida dele com pedradas, né? Colou com pimenta na boca dele e depois ficou esperando a polícia para poder prender ela, né? Ela foi presa. E vamos ver, né, como é que vai proceder, né, pessoal? Agora é a estadia dela, né? Se ela vai ficar presa, se ela vai ser solta, né? E vamos ver. Obrigada pela sua audiência. Deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para sempre receber as nossas atualizações. Ajude o nosso canal, estamos quase sendo monetizados, tá bom? E até o próximo vídeo.